Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. Este conteúdo faz parte da programação mensal do canal e vejo que muitos de vocês se inspiram com este momento. Se você está chegando por aqui agora e ainda não sabe o que é Art Journal, eu deixo na tela final um vídeo onde falo sobre o assunto. Para esta prática, eu uso um caderno da Canson, com tamanho aproximado a 5. As folhas são levemente amareladas, aqui na descrição eu deixo o link para vocês. O meu ponto de partida para este Art Journal serão estes adesivos que comprei recentemente. Eu estou apaixonada pela delicadeza das imagens e decidi estreá-los hoje. Trouxe vocês para bem pertinho, vou abrir aqui o saquinho. Aqui tem os adesivos para separar os modelinhos diferentes. Ah, esse é o meu preferido. Ai gente, olha que amor do astronauta. Esse aqui é inspirado no Pequeno Príncipe. Ai, essa coelhinha. E eu gostei que tem formas diferentes, então acho que vai ficar uma composição bem legal. Vou pegar aqui todos os diferentes. Não sei se vou utilizar todos, mas já quero separar. E é bom, porque vocês já vêm junto comigo os modelinhos que tem. Ai, é um mais bonitinho que o outro. Que coisa mais fofa. Ai, olha esse aqui com a pombinha, que graça. Gente, esse patinho, que amor, ganso. Pato, ganso, não sei. Me contem o que vocês acham que é. Se é um patinho ou se é um ganso. Ai, esse cachorrinho já tem aqui. Ai, sou apaixonada por essa coisa. Que coisa mais amada. Então tá, separei já todos diferentes. Vou deixar eles aqui. Quero também utilizar papel craft. Vou pegar esse ladinho do craft que não tem a película protetora, porque aqui tem um brilhinho e aqui é bem opaco. Então vou pegar esse ladinho que é mais opaco. Vou rasgar. E eu também quero combinar esse papelzinho craft com essa washi tape que eu gosto muito. Eu acho essa washi tape super delicada e ela tem cores bem suaves que combinam, na minha opinião, com os adesivos que eu quero usar. Então eu vou fazer uma base aqui com essa washi tape. Eu acho que eu vou ter que colar umas duas faixas dessa washi tape, mais ou menos. Talvez até três. Vou ver agora. pra ficar um pouquinho mais larga. Pra quando eu aplicar o papel craft, dar o efeito que eu tô imaginando. Deixa eu ver se eu preciso aplicar uma terceira faixa. Só as duas faixas já foi suficiente. Como esse lado do papel craft tem uma película protetora, e eu vou fazer a colagem com cola em fita. Porque eu acho que vai dar mais a delícia. Se eu fosse colar o lado que é opaco, dava até pra usar cola. Mas eu acho que esse lado aqui que tem essa película protetora, se eu usar cola, acho que não vai colar. Vou aplicar aqui. Aqui. Ótimo. Vou pegar uma reguinha pra fazer um corte pra retirar o excesso aqui nessa parte superior. Excelente. Já começou a pegar a forma que eu queria. Agora, é a hora de fazer a composição com os adesivos. E eu quero brincar com esses adesivos fazendo um painel. Alguns, eu acho que eu vou colocar uma fitinha banana pra dar altura. eu não uso muito a altura no Art Jordan porque meu Art Jordan já tá bem altinho só por conta das decorações. Mas hoje eu vou fazer uso da fita banana pra dar essa alturinha porque eu acho que vai ficar bem legal. que coisa mais amada. É muito encantador esses adesivos. Eu tô querendo usar todos. Tipo, realmente fazer um painel de tanto que eu amei eles. ó, e o meu preferido eu vou colocar em destaque aqui. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Vou aplicá-los. Bom, pra me ajudar a tirar o linerzinho eu vou fazer o uso desse agulhão. que aqui atrás tem um liner transparente que eu percebo que vai me dar um certo trabalho pra ser retirado. E aí eu acho que o agulhão pode me ajudar a não benificar muito a ponta das minhas unhas. Eu tô sentindo que isso pode acontecer. Vou pegar aqui a base de corte e já vou deixar uns pedacinhos da fita banana cortadinha. Aí eu já posso ir aplicando naqueles que eu decidi e vou dar altura como é o caso desse aqui. Vou dar a altura pra ficar um pouquinho mais alto. e fazer essa variação que cria um pouquinho de textura quando a gente coloca os elementos em alturas diferentes. E agora é isso. É o trabalho mesmo de retirar os liners e montando e aplicando. Apliquei todos os adesivos e alguns. Coloquei a fitinha banana. Também acabei entrando com um adesivinho por aqui. E esse aqui até eu havia pensado em cortar essa parte que está sobrando mas não. Eu decidi que eu vou dobrar. Eu acho que pode ser interessante e divertido ter no próximo Art Journal a presença do anterior. Então decidi fazer isso. Dobrar acho que pode ser bem legal ter essa marquinha na próxima decoração. Essa aqui é a decoração de número 41. Preciso fazer a marcação. Vou pegar este meu bloquinho de adesivos que tem muitos números e vou escolher acho que dois numerozinhos de tons mais suaves para aplicar. Quatro Ai, olha só. Quatro e um combinam muito bem com os tons deste adesivo aqui. Então vou aplicar bem próximo a ele. Ótimo. tenho aqui mais duas cartelinhas de adesivos que eu havia separado pensando em utilizar hoje. Esse kit que é muito delicado são de selos pré-cortados então tem moças flores eu acho esse aqui da cúpula super bonito tem passarinhos também esse aqui da rosa eu acho muito delicado vou fazer o uso dele porque entra bem com os adesivos que tem essa bordinha de selo ia colocar ele aqui mas não vou colocar ele aqui e aí vou pegar um adesivinho desses aqui de caixa pra colocar aqui pra fazer a marcação da data agora tô em dúvida em qual escolher eu acho esse poá aqui muito delicado então vou colocar esse que tem um tonzinho mais neutro e com essa estampinha de poá pra eu fazer a aplicação da data mas tá querendo levantar acho que vou ter que passar uma colinha uma colinha bastão pra colocar nele colocar aqui a marcação da data tenho aqui esses adesivinhos de dias e meses vou pegar o tom de rosa pra construir a data aqui vinte vinte e quatro e eu acho que um mês eu vou colocar em outro tom colocar num lilásinho tem lilás nos adesivos e aí pode ser interessante ele fica um pouquinho mais divertido pegar uma canetinha preta pra fazer a separação entre o dia mês e o ano nossa esse adesivo aqui ele não está me ajudando que eu passei a colinha bastão e mesmo assim ele não quer aplicar como o artijon já tá com bastante volume acaba dificultando mesmo tá de novo acho que agora acredito que vai tenho aqui esta wash tape listrada com detalhes em dourados como os adesivos tem detalhezinhos em dourado então vou aplicar esta fitinha wash tape aqui embaixo da página esse listradinho muito fofo muito delicado retirar o excesso aqui e aqui nesse cantinho eu vou fazer o corte com uma régua mais fácil tô sentindo falta de algum elemento aqui e eu tô pensando em algo que acrescente volume e eu acho que um lacinho uma plique mas eu acho que um lacinho de fita pode dar esse efeito que eu tô querendo então vou pegar aqui a minha caixinha tem muitos pedacinhos de fita esse aqui com rosinha bem bonitinho pode ser uma ideia esse tomzinho aqui não sei se fecha talvez esse tomzinho de azul fique bom pode ser algo assim será talvez talvez tem esse verdinho poderia ser tem um pom-pom também olha que amor algo com pom-pom será colocar uma bordinha de pom-pom de repente isso aí eu tô sentindo falta de algo aqui eu queria que fosse algo com um pouquinho mais de volume é a única certeza que eu tenho agora tô em dúvida do que colocar não esse aqui é muito forte um verde muito forte já não fica tão bom talvez o que entre melhor seja realmente esse azulzinho vou fazer o seguinte vou cortar ele aqui já é o começo talvez vou pegar essa fitinha aqui e vou fazer uma amarração pode ser que dê certo vou só cortar ela que ela é bem grandinha e vai ficar difícil pra eu amarrar eu acho que agora já começa a tomar uma carinha e já começa a construir um um apliquezinho um pouquinho mais de volume e cor deixa eu cortar um pouquinho essas pontinhas pra dar uma graça já começa a criar um volumezinho que eu gosto eu tava sentindo falta disso a presença de algo com volume e eu vou também aplicar esse mini clip aqui que eu acho que pode dar um contextinho divertido e aqui eu aplico a fitinha vou aplicar com gludotes que são essas bolinhas de silicone que são excelentes pra segurar a pique eu gosto bastante peguei também essa fitinha decorativa que é de formas e eu tô pensando em utilizar essa forma de hexágono aqui mas eu vou retirar ela da fita cortando assim e eu acho que eu quero aplicar aqui ou aqui ou até aqui de repente olha quando eu perceber onde que eu quero talvez eu queira aplicar aqui isso e aí eu vou pegar essa expressãozinha que ficou aqui esse outro pedaço e vou usar como um título vou colocar aqui ótimo esse adesivo aqui eu vou tirar o excesso não vou dobrar pra outra página exatamente deixa eu levantar um pouquinho pra que vocês consigam ter um campo de visão melhor de como ficou a decoração de hoje gosto muito do craft porque ele fecha bem com a cor do cachorrinho do ursinho então gostei muito disso amei ter todos os adesivos assim ao alcance dos meus olhos esses adesivos são muito bonitos lindos demais o papel tem uma texturinha as cores enfim fiquei muito feliz com essa composição arte de urna finalizado caso você se inspire no meu pra fazer o seu não esquece de compartilhar e me marcar pra que eu possa saber fico muito feliz quando isso acontece pra quem ficou até aqui obrigada pela companhia deixa nos comentários a hashtag galeria de adesivos pra eu saber que você assistiu até o final e marcar seu comentário com um coraçãozinho aqui do lado eu vou deixar indicado dois conteúdos que podem te interessar seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo